A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai fazer isso aqui. Isso vai ser mais difícil. E a gente vai fazer isso aqui. Então vamos lá. Que você quer dizer? Não, não, não é. Não, não é. Não, não, não é. Não, não é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olá. Nós estamos aqui. Você tem aqui? Colabore nosso filho. Nós estamos aqui. Uma coisa que nós vamos lá para levantar aqui. A gente tem que chegar lá no cima. Então tudo bem. Vamos agora pelo menos de jadiria e depois irmos lá. Mas eles não podem ter a pediço, mas não tem nada. Quem? Eu nem me fôde. Eu nem fôdei. Eu nem fôdei. Ficou aqui a pediço. A pediço? Eu não entendi que não está a plantação. Eu não entendi. Todos eles têm um temperamento. Bem, eles não são fechadas. O problema é que é? Não é que ele não é fechada, mas não é que nem que ele não é. Bom, vamos lá. Vamos lá. A gente já está lá. Vamos lá. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Associação A CIDADE NOVA 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 Um dia cuero aqui a Feu, um dia sem bora solando, um salafo, alágua. Um dia cuero, um dia cuero, um dia cuero, um dia cuero. Um dia cuero, um dia cuero, um dia cuero, um dia cuero. Um dia cuero, um dia cuero, um dia cuero. Um dia cuero, um dia cuero. Um dia cuero, um dia cuero, um dia cuero, um dia cuero. 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 Um dia cuero, um dia cuero, um dia cuero. 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 Como é isso? Como é isso? Como é isso? Você pode ser assim? Não, você pode ver as drogação? Mas não é isso. Não é isso, não é isso. Porque ele não vai comemorar. Ele pode vir com ele. Ele vai falar dele. Ele vai falar dele e ter a importância. Ele vai falar dele. Você vai dar uma boa coisa? Seu filho das moça agora. Vamos lá. E esse é que vai dinheiro com mais isso vai dar dinheiro à casa hoje. Você vai dar dinheiro para não. Você vai dar dinheiro para não? Você vai dar dinheiro para não estar bem rápido. Você vai dar dinheiro para não estar bom para não ficar. E você vai dar dinheiro? Você vai dar dinheiro para não estar com você. Você só vai aqui, porque você não vai me ouvir. Você pode me ouvir se ouvir. Isso você vai ouvir. Isso você vai ouvir. Você vai ouvir. Eu vou fazer uma solução. Você deve me apresentar um programa que se chama. Você vai ouvir. Como eu disse? Você pode ter que fazer isso. Você vai ouvir. 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 Eu não posso... A gente acabou, porque nós tínhamos muitas famílias. Você falou que eu não tinha essa mesmas. Ah, isso eu não sabia. Mas quem é que cada vez quebra. Mas tudo por mim, você precisa ter uma decisão. Ah! Que coisa assim? Você tem 5 anos? Mgambos, eu falei pra gente. E você fala por ninguém, ela vai falar. Então, eu quero dizer que tenho uma possibilidade, não é? É! O que? Porque? Não sei. Eu gostei da banheira. Obrigada. Você está aqui. Sim, sim. Eu acho que é uma mulher que você está fazendo. Bom, eu tenho que ir. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Como eu estou dizendo? Sim, sim! Pudê, como vai lá? Então, ela está em mexer, eu não vou falar. Eu não vou falar bem aqui. Mãe muito bem. O que você está aqui? Vai lá, estranho. Não. Não, ela vem aqui. É aqui. Eu não vou mostrar uma história. Não vou falar com isso ós. Desse o Barco é a corporesta na rádio. Você pode olhar para o banco disso? Quem quer? Você deve ir pra você? Você deve ir pra você? Você deve ter tudo a problemas da sua vida. Você vai ver a sua vida só? Não, não vou abrir. Bom, vamos agora. Vamos fazer uma coisa para você. Você vai colocar uma coisa para você? Vamos, eu vou colocar uma coisa para você. Vamos comer? Vamos comer. Vou colocar uma coisa para você. Vou colocar uma coisa para você. Isso você deve responder. O que você acha? Você é muito bom? É muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom. Eu não sei. Não sei se não. Eu não sei se não. É muito bom. A água. A água. É muito bom. É muito bom. Isso é muito bom. É muito bom. Essa é muito bom. Isso, ela diz. É que é isso? Isso. É isso. Não, não sei se. Você não vai entender que a gente não vai. Você tem uma coisa? Eu quero dizer que a gente chama a manhã de sua vida. a terra terra aqui é tão bom porque a gente vai ter uma casa é isso isso é o senhor não 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 é? não é? nom nostra?' o eu sou que nós já se conhecemos Conforme o arrabo e douti? o mundo a bacon esse conto para um alimento ? não no vínhada e isso tudo can amount e характер e suas coisas que o povo tem um alimentação nenhumرة o pessoal um há cinco os sentimentos foram naturais e dizer falar sobre a lei quando a gente tem isso as pessoas que estão ali não é que vão nas boas mas não há dinheiro não é nada ninguém tem nada não temos nada é o que você está é o que vai lá? é o que você quer ver? Nós eles não nos damos. Nós eles não nos damos. Nós eles nos damos. O que você pode fazer? Isso. Nós não temos que fazer. Nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso. Por favor. Nos damos. Então, você está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Sim, pensa que não é a gente que tem uma casa. Eu acho que é que é uma coisa diferente do que ela parece. E que não é? Eu não acho que não! Eu não sei que é a gente que vai ficar aqui. Eu não sou que é uma casa aqui comigo mesmo. Ah, uma casa aqui! Ou eu não sei que ela também tem uma coisa? Não se importa com você... Você quer fazer essa aqui? Você não quer mais ela vai ficar aqui nessa? Você quer fazer isso ali? Mas vão me virar. Sim, não é? Não, muito bem. Eu não posso falar com você quehumou, Não vou ativar a fome. Ele já ganha. Eu não quero ativar o outro. Eu quero ativar o bão de mim mesmo. Eles tem que levar. Eu vou ativar o bão dele e ir embora. Eu quero ativar o bão dele e ir embora. Eu quero ativar. O bão dele, vocês não têm a connação. Ele vai no bão dele e ele, eu não posso. Você conta. Por que você? Por que você está drivers bem, pois eles vão fazer. Não importa. Não importa. Você está falando. Isto está não só em fazer dinheiro. Não vamos fazer dinheiro. Não vamos fazer dinheiro. Não vamos fazer dinheiro. Não vamos fazer dinheiro. Você. Você pode passar? Dúdia, você não sabe? Devemos, por que você conhece? Ah, 2-3. Dúdia, ela está comendo. Dúdia, vamos lá. Dúdia, eu estou comendo e eu ir para a casa. Fiquei. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?